Oi gente, meu nome é Pedro Almeida, sou ator, tenho 23 anos, 1,82m de altura, sou de Minas Gerais e atualmente moro no Rio de Janeiro. Eu pratico dança, também faço Muay Thai, desenho, gosto de vôlei e isso é um pouco sobre mim. Vamos trabalhar juntos? Legenda por Sônia Ruberti